E aí, ô! Agora mais uma speedinha! Vamos ver, vamos ver, vamos ver! Fala, galera! Hoje, pedal de bike! Pra você que chegou no canal, nosso objetivo aqui é mostrar o nosso estilo de vida aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Eu tô aqui no Brasil fazendo um pedal e o Isma tá lá, de boa, nos Estados Unidos. Curtindo, né, Isma? Só aproveitando. Acompanhe o rolê hoje. Bom, esse pedal aqui é pra dar uns 40 km. Geralmente encerra o caminho e dá mais. Ai, tô cansado que tinha subida lá atrás. Agora já foram 15 km. Acabamos de sair, mas a saída já é assim. Pedal forte e tamo lá. Vamos, vamos! Vamos, vamos! O lugar aqui é bonito pra caramba. Bem no I do Mato. Não passa ninguém de cá. É bem tranquilo. O pedal, ele é super suave. Já começam as subidas. Vocês vão ver. É uma pior que a outra. Essa aqui, basicamente, é a primeira. Lá em cima já tem uma vista legal. Vamos ver. Ai, depois de 10 minutos, tamo terminando a subida aqui. Aqui já tem uma vista legal. Mas só tá começando. Lá na frente, a gente vai passar lá e vai descer ainda. O visual é muito legal. Pra vocês que chegaram no canal agora, aproveita, se inscreve aí, curta o sininho e acompanha a gente. Tamo mostrando nossa vida aqui no Brasil e nos Estados Unidos. E eu tô esperando a galera que ainda não chegou. Pessoal, a galera perguntou do meu óculos, tem hora que ele tá escuro, tem hora que ele tá claro. Então, o sistema, quando tá sol, ele fica escuro. Quando vai escurecendo, ele fica claro. Então, hoje o dia tá meio nublado. De vez em quando, vai ficar bem clarinho. Beleza? Vamos continuar o pedal aqui. Tem chão ainda. Seguimos aqui, no meio da rota. Chamo uma fazenda de café. Foi que da hora. Será que pode entrar aqui? Acho que não, né? Mas vamos lá ver. Bem legal, né? E tome subidinha. Subidinha leve. Daqui a pouco eu vou ligar a GoPro e vou filmar as descidas. Porque a subida não dá pra filmar. Aí vocês vão sentir o drama na volta. O legal desse pedal aqui, quem quiser conhecer, e não for da região, ó. Tem várias placas indicando. Porque a galera se perdia demais aqui. Porque a gente sai de um dia aí. Passa por Cabreúva. E pode ir lá pra Itu. Indéia Tuba. Rolezinho pesado. E pode ir lá pra mim. Tome subidinha Aí galera, estamos chegando em uma das partes mais bonitas aqui do pedal Lá em cima vai dar pra ver bem Mas olha o que isso aqui tem por aqui Mar bonito, hein? Bom, por enquanto tá suave, deu 20km E chegamos nem na metade ainda Tem que ter um perrengue, né? Se não estourar uma corrente Eu não tenho muita prática, entendeu? Bota aqui Gente, estamos conhecendo, hein? Aqui é o café da manhã, velho Aqui é onde ficavam os escravos de Jó Escravos de Jó Aí galera, a gente se perdeu Acabamos chegando numa fazenda aqui Tem um café e tal Mas já estamos voltando pra rota O banco tem lá pra frente Um doguinho muito doido Bom, estamos chegando no destino Na verdade, a gente passou por ele E agora a gente tá voltando Mas era até aqui pra gente vir É o bate e volta Deu 27km Agora é só voltar Vamos ver o que tem por aqui Aqui a... O ponto de encontro era uma fazenda, galera Olha que legal Uma fazenda bem antiga mesmo Aqui tem uma igrejinha Tem que ter, né? Todo pedal tem uma igrejinha E eu tô ofegante ainda Que andei pra caramba Olha que bonita a fazenda Ali tem uma galera já de bike Tomando uma água E aí, galerinha? Aí, galera Chamou o pedal do limoeiro Porque tem um limoeiro, ó Esse limoeiro tá meio seco, né? Agora que começa o drama A gente vai passar aqui Subir lá E vamos até lá em cima É longe, hein? É, galera Agora mais uma subidinha Pesada Mas tamo lá Firme e forte 30 km por enquanto, hein? Aí, ó Que subidinha gostosa E isso que ela tá no final, ó Lá embaixo Vamos embora Acabei de subir aqui, ó O Rodrigão tá lá embaixo Ó o vermelhinho ali, ó Olha ele lá Tá subindo ainda A gente foi Desceu A gente foi lá na frente Pedalzinho doido, hein? Ó Por enquanto 31 km E ali tem uma galera Já descansando também Vamos que vamos Bom Tamo Quase chegando Deu 40 km Voltando no ritmo mais tranquilo Agora peguei uma parte plana, ó Então Descansado Mas daqui a pouco Vai começar os morros E pó De novo A gente pode tomar uns 15 km Imagino eu Vamos ver o que vai acontecer Erramos um pouco O trajeto Mas acho que vai dar por aí Vamos ver, vamos ver, vamos ver Aí, galera Meio-dia Uma neblina aqui, tá? Ai, belo pozinho Dá seu depoimento aqui 47 km E aí Tranquilo? Tranquilo A gente tem que passar Dois dias Pra descender Ainda não Tá querendo demais, hein? Aí, galera Quase lá 49 km Acho que vai dar uns 55 km Mas agora já tá na fase final Trechinho urbano E chegando Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver 53 km pouquinho conseguimos galera aí galera esse foi o vídeo de hoje a gente dando um rolê aqui no no pedal acabamos de chegar quem gostou deixou lá e falou fui